Como pode imaginar o amor do Criador Que enviou o Seu Filho amado Para morrer em meu lugar Desceu lá da glória E morreu na cruz Para me salvar e também me purificar E tu, meu amigo, que ainda não conhece a Jesus Que um dia, por teus pecados Morreu pendurado na cruz Escute a voz do Nazarino Quando no Calvário ele clamou Pai, perdoa este pecador E tu, meu amigo, que ainda não conhece a Jesus Que um dia, por teus pecados Morreu pendurado na cruz Escute a voz do Nazarino Quando no Calvário ele clamou Pai, perdoa estes pecadores